Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos ao mais um vídeo de matemática. Aqui, Valendo Mário, estudante de Minas Histórias. Bom, para apresentar vídeos sobre a questão do Exame Extraordinário de Matemática, ensino-se o poder geral, décima-se a segunda classe de 2021. Assista ao vídeo, partilhe, deixe-me o seu like. Bom, vamos ao essencial. Ajustando a imagem, nesse evento... Bom, tem esse Exame Extraordinário de Matemática. Ensino-se o poder geral, décima-se a segunda classe de 2021. Nesse exame. Bom, indo para a questão 36. 36, qual é a solução de integral? X³ mais 4x² mais 2x menos 9. Portanto, Dx, necessariamente. Bom, antes de prosseguir, partilhe-me a recordar, assim que está vendo o vídeo, com que subscreva-se ao canal e se pretenda receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive, partilhe-me a revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente... Tendo uma expressão algébrica, ou seja, polinomial, necessariamente será produto, necessariamente, a propriedade distributiva referente às integrais, para o caso. Então, necessariamente, pela regra de integração, no caso de polinômios. Então, nesse caso, para a questão 36, então, integral de x³ mais 4x² mais 2x menos 9. Então, Dx, necessariamente. Então, nesse caso, terei integral de x³ mais integral de 4x² mais integral de 2x. Dx, necessariamente. Neste caso, terei integral de x³ mais 1 sobre 3 mais 1, que é o expoente, necessariamente. Então, mais integral, nesse caso, de 4x², será 4x² mais 1, 2 mais 1, 1, mais 2x², 1, necessariamente. Que é 1 mais 1, mais 1, então, sobre 1, mais 1, necessariamente. Então, menos 9, 1, Dx, então, neste caso, será x³, 1, então, mais x, que é a constante, ou constante k³, necessariamente. Então, neste caso, será x³, mais 4x³, sobre 3, mais 2x², sobre 2, menos 9x, mais z. 1, que é, que é a constante, que é a constante, e 2, que é a constante, 8x², e 2, que é a constante. E 2, 2 implica, necessariamente. Então, nesse caso, seria x à quarta sobre 4, mais 4x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado, necessariamente. Então, menos 9x, mais constante, necessariamente. O que significa, o que estou dizendo aqui, que a integral de x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 2x, menos 9, é igual a, necessariamente, x à quarta sobre 4, mais 4x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado, menos 9x, mais c, necessariamente. Bom, deixando ficar à ilustração, parecia que, se calhar, tenha pequeno tipo para 3. Então, a linha A tem 6 à quarta sobre 4, tem 6 à quarta sobre 4, depois, 4x ao cubo sobre 3, 4x ao cubo sobre 3, x ao quadrado, x ao quadrado, menos x, não, aqui tem menos 9x. Então, a opção correta, B, necessariamente. Então, a opção B é a opção correta. Bom, é tudo, dúvida, será prazer em respondê-los, porém, recomendo, parecia que está vendo o vídeo, com que revisite playlists dos vídeos do canal e, em simultâneo, com que partilhe, necessariamente. E, parecia que admiro o que faço e pretendo apagar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo, ao subscrever-se, parecia que está pela primeira vez, aqui não está inscrito, então, ativa o sino de notificações, para que possa receber notificações das próximas publicações, diretamente. E, parecia que está no final da descrição do vídeo. E, parecia que está no final da descrição do vídeo.